Pra você que tá me acompanhando aqui, eu vou aproveitar, vou trazer um trecho de uma entrevista que deu uma polêmica, aí tá surgindo uma polêmica, porque vai ter uma decisão no final do ano, é sobre o skate, é isso mesmo, polêmica em relação ao skate. Eu entrevistei, no dia 23 de outubro, o presidente da Confederação de Hockey e Patinação, CBHB, que é o Moacir Júnior. Claro, o Moacir eu conheci na feira do COP, né, do Comitê Olímpico Brasileiro que esteve aqui em São Paulo, e não só ele, outros atletas, empresas, confederações, eu tive contatos lá pra ter convidados pra Bola Não Para. A Bola Não Para tem cinco, vai ter seis anos agora em janeiro de 2024, dia 28 de janeiro, completa seis anos. E o A Bola Não Para sempre traz um convidado falando de diversos esportes, até esportes desconhecidos por público em geral, sendo divulgados no A Bola Não Para. E a gente sempre procurou espaço pra todo mundo. E eu tinha chamado o Moacir exatamente pra divulgar o trabalho da confederação, e aí a gente vai pesquisar e viu o assunto skate. O assunto skate, em março, né, a World Skate tinha notificado os comitê olímpicos de cada país e apenas uma confederação ia ser responsável pela modalidade sobre patins, como patinação e o hockey, só apenas, né, uma das confederações tem a Confederação Brasileira de Skate, a CBSK, e tem exatamente a do Moacir Júnior, que eu entrevistei. E aí agora, faltando aí menos de 15 dias, desde a semana passada até agora, pra ter a definição, porque o COPE deixou a decisão aí exatamente pra a Federação Internacional, pra decidir o que vai acontecer, né. Então, assim, houve uma mobilização, né, a World Skate vai ter que definir aí o que vai acontecer. Houve uma mobilização em redes sociais, hashtag, somos todos CBSK, somos todos skateboarding, todos colocando ali o hashtag e alguns atletas manifestando, inclusive. Foram nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, no meu YouTube, no YouTube, no canal CAC, onde é exibido, porque a bola não para, escreveram alguns ofendendo, é o Moacir Júnior, não tô aqui pra defender o Moacir, mas ofender não vai levar nada, não vai mudar nada a ofender o Moacir Júnior, que é o presidente da Confederação de Hockey e Patinação. Mas é o detalhe, como é difícil, assim, eu, por exemplo, posso falar, o esporte reclama de divulgação, que às vezes modalidades, poxa, não tem espaço, a gente não consegue falar do esporte, não consegue ter patrocínio, porque não é uma divulgação. Então, eu tô há cinco, vindo pra seis anos, o Oval não para, como é difícil, às vezes, algumas modalidades conversarem. Como é complicado, gente, a gente conseguir uma entrevista. Não é fácil, não, eu posso falar. Muitos são muito solistos, às vezes não dá certo, às vezes dá, aparecem, divulgam o esporte. Eu agradeço muito que é uma vida de duas mãos, me ajudam, eu também ajudo divulgando o esporte, a modalidade, mas, assim, entrevistar também outros esportes que eu achava, até então, que poderia ser mais fácil do que o popular, o esporte mais conhecido, o mais popular do país, que é o futebol. Olha, eu tenho passado alguns perrenhos, algumas decepções, inclusive, com pessoas importantes, em modalidades, que reclamam publicamente que não tem espaço e que não dão entrevistas. E, nesse caso aí, a gente acha que tem que ouvir o outro lado. Eu tentei falar com a Confederação Brasileira de Skate. Tentei falar. Eduardo Musa, eu já tentei procurar também, e já tentei ir em contato, e estou à disposição. Inclusive, no Instagram deles eu escrevi, estou à disposição. Se querem falar alguma coisa, querem se posicionar, está aí, a bola não para sempre à disposição. Mas o que me fica um pouco, a pulga atrás da orelha é assim. Porque só agora, faltando 15 dias, começa um hashtag, somos todos CBSK, né? Porque só agora, sendo que já foram avisados, já sabiam que ia ter essa divisão, porque os atletas já não começavam, desde o início do ano, já falar e se movimentar, e se movimentar para evitar, já que os atletas querem que continue com a CBSK. Por que essa demora, né? E por que? Será que as duas confederações estão, entre aspas, brigando? É o interesse só da verba que é fornecida pelo governo a esportes olímpicos? Só a verba? Só o dinheiro? Não é, né? Será que a CBSK está atendendo todos os atletas? Todos estão felizes? A mesma coisa eu digo da Confederação Brasileira de Óquio e Patinação, até porque a entrevista do Moacir, que estão reagindo, reagiram em um trechinho. E eu vou deixar aí para vocês, são seis minutos ele falando desse caso, do skate, e uma entrevista de 30 minutos, né? Então, assim, eu vi algumas manifestações atacando até a entrevista, até o personagem, eu acho que não é isso que o esporte quer, né? O skate, eu acredito que não procura isso. Pelo contrário, você pode lutar e buscar o melhor para a sua modalidade, mas sem ter que atacar ninguém, né? Então, vocês acompanham aí esse lado, só não tem outro lado, porque ninguém se manifestou, e é o que eu já procurei, não é fácil às vezes. Eu queria ver essa mobilização também para divulgar o esporte. tem modalidade de atletas que só querem falar na Globo, essa é a realidade, né? A gente sabe de todo o poder, a divulgação, o alcance da Globo, é óbvio, não sou louco de falar que não, mas às vezes vale a pena você ter uma chance, por exemplo, de 30 minutos poder falar da sua modalidade, do seu esporte, do seu trabalho numa confederação, numa federação, né? E você ter a chance de divulgar essa entrevista para outros lugares, né? Para patrocinadores, para potenciais parceiros, né? Tem isso também, né? Será que vocês não poderiam pensar dessa maneira também? Né? Então, vai ficar aí a entrevista do Mocinho Júnior, só exatamente essa pergunta que eu fiz no skate, inteira, porque fizeram reações também só de trechos, e eu acho que não é legal só trechos, veja a resposta completa, o raciocínio completo, e aí você define com quem deveria ficar, com a Federação Brasileira de Jockey e Matinação, com a Federação Brasileira de Skate, qual que é o seu pensamento? Ah, o COBE, deixar claro, o COBE lavou as mãos. O COBE comitê Olímpico Brasileiro deixou a definição para a World Skate, já abriu, já emitiu uma nota oficial, inclusive, avisando, né? Esclarece a comunidade esportiva que apoia todas as modalidades de seus atletas, e que compreende que se faz necessário de algo saudável entre instituições, para que nenhum participante do sistema esportivo nacional seja afetado. Nesse sentido, a Carta Olímpica determina que o COBE, isso é verdade, é filiar e apoiar a confederação que vier a ser filiada por sua respectiva federação internacional. No caso do Skateboarding, a Federação Internacional da Modalidade, a World Skate, tem determinado que cada país tenha apenas uma entidade nacional filiada responsável por todas as suas modalidades. O COBE reitera que a solução da questão não passa por decisão sua, pois o comitê cabe somente conceder filiação à entidade que seja vinculada à Federação Internacional. Atualmente, há duas confederações filiadas à World Skate. Assim, o COBE e também ao COBE a Confederação Brasileira de Hockey e Patinação, que estava desde o início, lá atrás, e a Confederação Brasileira de Skate, que surgiu não tem tanto tempo. É atribuição exclusiva da World Skate definir qual confederação será responsável pela representação do skate no Brasil. Houve uma possibilidade de ambas as entidades se associarem em uma única entidade para representar todas as suas modalidades perante a Federação Internacional e, consequentemente, o COBE. Mas isso não prosperou, tá? Então, vamos ver. O COBE vem dialogando com as ambas entidades, mantém-se o cumprimento de apoiar a preparação dos skatistas que buscam a participação dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Fique aí com o vídeo do Moacir Júnior inteiro, você assiste, tem a sua ideia, só não tem outro lado, porque não se manifestaram. O convite está feito mais uma vez. reitero, e faço o convite novamente para participar do Albala Não Para. Tá legal? Qualquer skatista que queira participar, tá? Aperta aqui o microfone do Albala Não Para. Veja aí a entrevista, a parte do Moacir Júnior, que virou aí, viralizou, polemizaram, fizeram reações, colocaram hashtags, muitas reações aí nos vídeos. Veja aí. Bom, assim, então, eu citei até o skate, o skate até então, quando ia se tornar o Olímpico, estava no guarda-chuva da sua confederação. Queria se falar um pouquinho, o que aconteceu nessa trajetória aí, que aí o skate acabou não ficando com a confederação. Até para você explicar, é importante, o skate continua, o skate agora ganhou uma atenção maior com... A gente, né, é óbvio, tem que olhar para os não olímpicos, é óbvio, mas sendo olímpico, você ganha uma divulgação maior, né? Até falo, eu mesmo, assim, eu nunca tinha falado do breaking aqui, o breaking se tornou o Olímpico, eu trouxe o pessoal aqui. E também teve, assim, veio uma associação falando que queria, foi veio uma outra entidade falando que é, não, é a gente que cuida, queria se falar um pouquinho, mas sempre que no skate também teve isso. Houve porque o skate não tinha uma associação importante em nível internacional. Sempre foi uma disciplina de eventos por convite, com premiação, como os X Games, por exemplo. E a Federação Internacional de Patins fez um trabalho de formiguinha e colocou o skate nas Olimpíadas. Tanto é que hoje nós somos quase 100 federações filiadas, né, a Internacional, e menos, são sete ou oito, agora não me lembro, ainda, países, ainda tem mais de uma federação. O Canadá, por exemplo, tem três federações. Três. A África do Sul, até pouco tempo, tinha duas. Não sei se você já juntou. Na verdade, é o seguinte, a Federação Internacional fez um acordo com o COI para reconhecer, em outros países, as federações de skate, que já existiam. No Brasil existe, no Canadá, nos Estados Unidos. Mas, em 2019, atenção, em 2019, nessa mesma Assembleia, onde foram reconhecidas as federações desses países, que aí, se não me engano, eram 16. Os números não importam muito, mas eram bem mais do que tem hoje. Ali ficou, olha, depois de Tóquio, volta a ser o que tem que ser. Carta Olímpica, Estatuto dos Comitês Olímpicos Nacionais, só uma federação por país de cada esporte. É como se tivesse, por exemplo, duas federações de vôlei, ou duas de futebol, não tem como. É carta Olímpica isso. Isso foi em 2019. Aí, Tóquio foi adiado para 2021. Em 2022, ou seja, o ano passado, começou-se a voltar a falar, olha, tem que juntar, tem que juntar. Na Assembleia do ano passado, a Internacional, foi dado o último prazo, que é 31 de dezembro deste ano. A partir do ano que vem, 1º de janeiro, tem que ter só uma federação por país, que como sempre foi, como é a Carta Olímpica. Então, a gente está na expectativa, né, de como vai ficar isso. A confederação espera que o skate retorne? Vocês esperam que haja esse retorno? Ou vocês não têm... Eu gostaria. Eu, na verdade, eu fiz uma proposta desde 2019, por escrito, tanto para o Comitê Olímpico, como para a Federação Internacional, e a Federação do Skate foi copiada, sabe desde... Mas eu gostaria, porque é assim no mundo. Por exemplo, as pessoas ou esquecem, ou não sabem, ou omitem, que o Japão hoje, que é uma das potências também do skate, a Federação é de patins. Hoje, um dos líderes do ranking masculino é um francês, cujo a Federação é de patins. Tem um atleta português muito bem ranqueado também. Federação de patins, né? Então, o presidente da Federação Internacional é o presidente da Federação Italiana de patinação, de roller sports, esporte sobre roda. Sim. Espanha. Aqui na América do Sul, o único país que tem duas federações é o Brasil. Ainda. Então, isso não tem mais condição. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, não é o que eu quero ou o que eu espero. É o que a Assembleia da Federação Internacional decidiu em 30 de outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora. Que esse é o último ano no mundo, porque o próprio COI está cobrando isso. E isso incomoda os comitês olímpicos também. Sim. Porque é uma aberração, né? Como eu falei, na América do Sul, só o Brasil, né? Aí tem o Canadá, tem os Estados Unidos, que tem que estar bem encaminhado também para resolver isso. Então, agora é uma questão de aguardar e voltar a ser o que sempre foi, né? Você acha que os atletas têm alguma restrição ou não, para eles, se tanto importa? Porque tem atleta que é engajado, participa, tenta ajudar a modalidade, tem outros que... Olha... O que está que está, está tudo certo, se está ou não está, é diferente. No fim da linha, o mais importante são os atletas. De novo, eu nunca ia de paraquedas, eu joguei 20 anos, os últimos 10 anos como profissional, depois eu fui técnico durante 20 anos antes de ser dirigente. O que importa é o atleta? Tudo isso é o atleta. Eu estou aqui porque tem atletas, entendeu? O que importa são os atletas, eles que fazem as modalidades. Agora, no caso específico do skate, existem dois mundos, o mundo olímpico, e o mundo do dia a dia. Eu fui skatista nos anos 70, eu tenho foto para te mostrar depois, aqui em 79, eu andando com roupa do Brasil de skate. Num campeonato sul-americano de hockey, a gente era skatista e levava os skates, no intervalo fazia as brincadeiras, mas tudo bem. O que a gente vê hoje, que é o skate olímpico, isso não vai ter nenhuma, independente do que venha a acontecer, não vai ter nenhuma consequência negativa para os atletas. porque acima das entidades, das confederações que tem no Brasil, existe o comitê olímpico lá em cima. Sim. Esse comitê olímpico é o garantidor de que isso não vai sofrer. Os atletas olímpicos, os que estão no ranking, correm, não vão ter nenhuma consequência, porque não é do interesse do comitê olímpico, ao contrário, não é? Então, inclusive, tem recursos para isso. Para os esportes que estão nos Jogos Olímpicos, tem recursos públicos, repassados pelo comitê olímpico para se prepararem para os Jogos Olímpicos. Não é? Então, isso não vai ter nenhuma consequência, tenho certeza. Agora, o skate como tal, como sempre foi, desde os anos 70, quando nasceu, ele não vai deixar de ser. 99% dos skatistas são os que continuam na praça, na rua, nas pistas, independente dos eventos que ocorram e tudo mais. Mas para a confederação T, essa é a modalidade sobre o seu cuidado, e aí sim ter uma modalidade olímpica. Muda tudo, nesse sentido. Mas não muda nada para os atletas. Você entendeu? Entendi. Porque não pode depender de mim, ou da confederação, ou do atual presidente da outra confederação. Porque a gente, como humano, a gente comete falhas, comete erros, não sei o quê. Mas os atletas não, o atleta vai estar lá. E na hora das Olimpíadas, é o atleta que vai... Ele que representa o país. Entendeu? Tá, então, Moacir Júnior, que fique também um exemplo para os atletas participarem das suas modalidades. Não faltando 15 dias fazer a hashtag. Participe antes, se movimente, saiba mais sobre o seu esporte, o que está acontecendo. É muito importante e você também tenha, em outras mídias alternativas, a possibilidade de poder falar, de divulgar o seu esporte. Pense nisso também, não só nas emissoras grandes, TV abertas, que dão espaço, é óbvio, mas às vezes até em menor quantidade de tempo, porque é uma chance de você poder contar a sua história, como você chegou até a modalidade, como você está hoje na modalidade, ou o dirigente expor aí a sua modalidade, como está, e alguma problema que queira responder e falar. Tá legal, gente? Se inscreva no canal, deixe o like, manda mensagem, e estou esperando. Quem quiser falar, a bola não para, está de portas abertas. Um abração, gente.